Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia. Aprender a ouvir todos os dias o Evangelho é estar ouvindo Jesus como os discípulos. Peçamos esta graça ao Pai. Pai, em nome de Jesus, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, para que todos os dias alimentando-nos do Evangelho, nós possamos crescer em nossa fé e experimentar os Teus sinais prodígios e maravilhas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 11, versículos de 11 a 15. Disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala de João Batista de dois modos. Primeiro, como um grande profeta. E o compara a Elias. Como profeta, João Batista tinha a sabedoria dada por Deus em sua mente. A verdade em seus lábios e a coragem no coração. João Batista viveu como o profeta Elias, que deveria vir um pouco antes do Messias. Ele havia falado com a mesma autoridade profética. E por isso, ele corrigia os fariseus e os escribas, que eram as pessoas que se consideravam religiosas. E João Batista, com a sua mensagem, atraía seguidores para receberem o batismo do arrependimento. Ao mesmo tempo em que Jesus elogia João Batista, fala algo aparentemente contraditório. O quê? Primeiro, Jesus elogia João Batista como a maior pessoa nascida de uma mulher. Mas logo a seguir diz que o mais pequeno no reino de Deus é maior do que João Batista. Esta afirmação se entende da seguinte forma. João conhecia somente o julgamento e a punição. E nós, o amor, o perdão e a salvação, dados por Deus por meio de Jesus. Porém, o cristão não pode ficar de braços cruzados, dando a impressão de estar tudo pronto e resolvido. Jesus também disse, o reino de Deus sofre violência e os violentos são os que se apoderam dele. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Os preguiçosos, acomodados ou indiferentes, não vivem ou não permanecem com Jesus. A vida espiritual exige a coragem de renúncia ao pecado e esforço para vencer os instintos, paixões, mentira, egoísmo, orgulho, divisões. Também é preciso estar prontos para a perseguição. Quando nós realmente vivemos o evangelho, é uma possibilidade. Por isso, é bom a gente guardar uma palavra de Santa Teresa de Ávila. Deus gosta das almas corajosas. Pai, com a intercessão da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, dai-nos uma alma corajosa para que nós todos os dias alimentados pelo evangelho possamos praticá-lo e receber as suas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra falou realmente ao seu coração? Então, deixe um comentário e compartilhe para os seus amigos. Você, por exemplo, do canal Encontro com Cristo no YouTube, pode compartilhar no WhatsApp. Vamos espalhar Jesus.